Pessoal, meu nome é Christian, eu sou pai da Lara de 9 anos e a Lara é uma aluna Golteg. A Lara se tornou aluna porque eu queria um método que ajudasse a auxiliar a minha filha na aprendizagem do ensino de inglês. Ela já aprendia na escola. Eu achei que não iria adiantar, não ia ter muito avanço se eu colocasse ali uma outra escola tradicional aonde o ensino seria caderno, lápis, livros. Então eu procurei algo diferente e foi quando eu conheci o sistema bilíngue, da casa bilíngue, através da semana Golteg. Simplesmente nessa semana aprendemos a fazer brincadeiras lúdicas e principalmente deixar a casa num ambiente imersivo aonde eram colados tags que as crianças sempre estariam vendo e lembrando e interagindo com esses objetos em inglês. E isso, constantemente, durante o dia todo, sem a criança perceber, estaria sendo uma forma de aprendizagem. Como reforço, ainda tinha o ensino gamificado, que a criança também leria as tags, ganharia bônus, pontuações e isso incentivaria a criança. Não teve como ir para outro canto. Foi ali mesmo. Fiz com a Lara uma semana. A Lara amou. Nos tornamos membro com o Golteg. E aí o sistema só melhorou. Só melhorou porque tem toda uma plataforma, uma assistência, que a gente conhece depois da semana de experiência, aonde tem músicas, jogos, professores totalmente capacitados para dar aula, e um suporte que, em qualquer momento, a gente pode perguntar e tem pessoas nos ajudando. Como se não bastasse ainda, estamos nesse momento de pandemia e as aulas são online, o que nos dá mais segurança ainda. E acaba nos ajudando também a vivenciar esse momento familiar, aonde eu, minha esposa e a Lara, acabamos sentando e brincando com as atividades em inglês. Recomendo a todos. A Lara é uma aluna Golteg, já faz um ano, e pretendo continuar aí por mais 3, 4 anos que for necessário, até ela completar essa aprendizagem. Parabéns, eu convido todos a vivenciar essa semana, ou as semanas que vierem, e conhecerem o método. Eu tenho certeza que os filhos de vocês irão adorar, e que vocês irão se tornar também alunos Golteg. Abraço!